Baba tem amor por cada um de nós. Ele faz de nós, de todos os mais altos. Os filhos mais elevados. É o amor de Baba. O que nos faz tão elevados. Filhos dignos. Então, não é apenas uma questão de sentir amor por Baba, mas nós deveríamos pensar o que Ele está nos dando, o que Ele está nos tornando. Nunca tivemos esse pensamento em nossas vidas de que pudéssemos ser tão elevados. Baba criou essa idade especial da confluência para nós. Então, precisamos o tempo todo manter a consciência que eu não estou na idade do ferro. Eu estou na idade da confluência. preparando para ir para a idade de ouro. Porque essa idade do ferro, da Kaliúga, é muito a idade do ferro. Então, tem os cinco vícios. Essas vibrações impuras. Essas vibrações impuras. Essas vibrações impuras. Uma energia muito tamogune. Então, lembrando-se e vivendo na idade da confluência. Sempre lembrando. Eu estou na idade da confluência. Na idade da confluência, Baba nos deu conhecimento. Nos faz sentir o nosso lar original. Quando quer que eu precise de um silêncio completo, um descanso para a alma, simplesmente vá para a sua casa, a morada suprema, Parandã, Shankivam, Nirvana, você pode fazer tanto mas Baba diz que o lugar para a liberação é o seu lar. diz que o lugar para a liberação é o seu lar é o seu doce lar. Então, eu posso levar a minha mente e o meu intelecto para lá e na presença de Baba apenas tomar um descanso total para a alma a sua mente em silêncio e receber as vibrações mantendo mantendo a consciência da idade e da confluência e vá para a casa doce lar para o doce lar. Experimente uma liberdade total completa de todos os amigos. Então, esse é o amor de Baba por nós. Nos mostrar o caminho. e dentro de um segundo torne-se consciente do seu ser como uma alma pura e pacífica. e vá para o doce lar. Então, vamos todos para nosso doce lar. No lar do silêncio liberação. Todos nós originalmente viemos de lá e nós temos que retornar para lá. Então, vamos agora para o nosso doce lar para experimentar o doce silêncio, liberdade total, o amor de Baba, estar com Baba no doce lar. Vamos receber triste de Baba viajar para a criança. se apegue-se do corpo, indo indo além desses cinco elementos. Ao sexto elemento, dentro deste elemento, dentro lá, há as regiões sutis, onde eu posso me encontrar com Baba na forma angélica e depois ir além disso, lá para um elemento de luz onde as almas residem o doce lar. O briste de Baba nos leva para além. tudo o que é físico leva para além de tudo que é físico e agora como esse ser eterno, a alma, eu estou no lar. que salvas Deus, o Supremo, oferece-se a si próprio para os seus filhos o tempo todo, em todos os relacionamentos. Então, fique com ele de acordo com o tempo e de acordo com o relacionamento e faça dele o seu companheiro. Às vezes, você tem o relacionamento com ele de um companheiro e, às vezes, você coloca de lado o companheiro. Então, o que você diz, então, que você se sente solitário, enquanto se movendo, você se sente solitário. O que acontece quando você se sente solitário, sozinho? Você experimenta que essa sua vida ordinária, você a experimenta como uma vida ordinária, comum. Então, você, então, fala que a sua vida se tornou chata e que você precisa de alguma mudança. Quando quer que seja que você experimente estar só, Lembre-se das histórias interessantes e das histórias entretenedoras de sua vida branca. Naquele momento, não se lembre da forma do ponto. Isso nem vai ser difícil, você vai se tornar chateado com isso. Contudo, todos vocês têm um livro das histórias entretenedoras e das experiências de sua vida branca. Vocês todos têm o livro das histórias entretenedoras? A-CHA 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 Bom dia, bem-vindo ao Aviate Parivar. Bom dia, hoje é o dia 7 de abril, de acordo com a proximidade do tempo, torne-se um anjo Aviate. O tópico de hoje é extremamente amoroso e extremamente desapegado como uma flor de votos. Agora vamos ouvir o Rini Bibi. Bom dia, todos. Bom dia, todos. Bom dia, todos. Todos estão bem? Todos bem? Passando bem? Se tornando anjos? É porque vocês estão se tornando anjos? Que vocês estão, são capazes de estar aqui toda noite? Para ele ser de manhã. Porque não somos double light, como o Baba falou ontem. Isso definitivamente ajuda, não ajuda? Alguém está se sentindo sozinho, solitário e chateado, como o Baba falou? Falou? Nós temos tantas histórias interessantes. Se durante fazendo uma transformação pessoal, uma tarefa de Baba, aquelas histórias são o amor de Baba, o amor de... a cooperação de Baba, o amor da família e como as circunstâncias também se tornam tais. Então, vocês têm que ficar escrevendo essas histórias. Assim como nós seguimos o Srimati de Baba, as orientações de Baba, Baba vem para a frente para nos ajudar. A cada passo da vida, a cada passo da vida, nós vemos quão incógnito, quão incógnito Baba está lá e quão Baba ajuda. E que seja difícil, Baba faz fácil e o que a gente acha que é impossível, Baba torna possível. como que a vibração de Baba pode mudar a atitude dos outros e como nossa vibração pode criar tal ambiente poderoso, pode trazer muitas mudanças. É por isso que Baba nos diz para fazer uma saseba, serviço através da mente, mas também para a companhia. Baba fala que ele está disponível em todos os relacionamentos, em todo momento, em todo tempo. Qualquer relacionamento que você sente que você precise, a qualquer momento, simplesmente pense naquele relacionamento e vá ou vá emergir naquele relacionamento. e quando isso acontece, ele se torna muito cooperativo. Então, cada dia é um passo diferente e é um passo a cada vez. Então, mesmo os pontos, eles parecem muito semelhantes, mas eles são diferentes, eles têm uma experiência prática diferente. Então, os sinais aviáticos, o sinal aviáticos para hoje é aquele que não tem qualquer relacionamento com o corpo e com o mundo físico, torna-se um anjo. Agora, o que significa conexão? O tempo todo nós precisamos de conexão, certo? Mas o que Baba está dizendo, vamos dizer, todos temos corpo e a alma não pode fazer nada assim no corpo. Mas meu relacionamento com o corpo não deveria ser pela ligação da ação, mas deveria ser baseado de que Baba me deu esse corpo. Eu sou um parceiro do corpo e o corpo é para o serviço. Então, é uma relação completamente diferente com o meu corpo, com ter apego com o corpo, consciência do corpo. Tudo isso são ligações da ação com o corpo. Não há consciência do corpo, certo? Então, quando não há consciência do corpo, então a consciência é de que este corpo é para o serviço. O que é interessante, Baba diz que enquanto vivendo na família, com a família, vocês todos têm família alóquica, mas vocês também têm uma família alóquica ilimitada. As duas são famílias. Enquanto, Baba fala, enquanto vivendo na família, sempre pense que nós estamos juntos para o serviço. Muitas vezes, Baba fala, considere seus lares como sendo serviços, locais de serviço, e vá do banco como sendo o seu lar. Aquele é o seu lar. Mas você vai para casa, para o serviço. Normalmente, a gente faz o contrário. Meu lar é minha casa, meu lar, e eu vou para o serviço. Mas agora é, eu estou em casa para o serviço. Então, isso muda. A consciência muda. Eu tenho esse corpo, esse corpo para o serviço. Nós não deveríamos ser controlados por essa ligação da ação. Esse apego da ação. Certas coisas acontecem por causa das contas kármicas. Então, o relacionamento é consciência. O relacionamento é uma consciência. Mas, as circunstâncias, se eu me torno consciente e há consciência do corpo, então, há um relacionamento diferente. O relacionamento é consciência. Se onde quer que eu esteja, com qualquer pessoa que eu esteja, mas sempre se lembre que o corpo é para o serviço. Isso vai ajudar você a manter bons votos o tempo todo. Você vai ter compaixão, você vai ter misericórdia, vai ter bons votos o tempo todo. Então, precisa de alguma reflexão. Quando há consciência, eu sei disso, há bons votos. Porque essas são palavras simples e nós gostamos dessas palavras, nós temos pé nelas. Nós ainda não experimentamos. Então, por que que Bama repete? Por que que nós refletimos sobre isso nelas? Porque nós queremos que toda palavra se torne real e na prática. Então, Bama está dizendo que quando há consciência de que esse corpo é para o serviço, você sempre tem bons votos. e você não tem nenhuma outra intenção. Não há nenhuma outra intenção. Não há outras intenções. Eu vou ter mais facilidade, nome, fama, reconhecimento. Mas vai ser apenas puros sentimentos, sentimentos puros. E aí, quando você tem todas essas experiências, você se torna como um flor de lótus. E uma flor de lótus significa que você está completamente acima e desapegado. É, não é muito. Alguma parte da lótus está abaixo da água. Mas a parte acima está desapegada. E também amorosa, porque não tem sujeira. Geralmente, as lótus estão no lago e o lago é parado. E porque a água é parada, há muitas folhas, muitos tipos de galhos diferentes. E a água não está suja, mas está cheia de coisas. Então, quando, assim como a lótus, mesmo com tudo aquilo que está ali ao redor e você está acima de essa pegada, você pode se tornar amoroso e que nada daquilo vai te tocar. eu já vi em vários de vocês como a lótus. Quando a gente vai para o Caribe, tem um lago e as pessoas vão lá para ver aquele lago e é cheio de flores de lótus. E você pode chegar bem perto e você pode ver todas as flores quando elas abrem, elas são bonitas. Você pode ver o lago totalmente coberto com olhos diferentes, totalmente coberto. Você não vê nada. então, o babá fala que como as flores de lótus desapegados e amorosos, toda a conexão da lótus com os gatos é simplesmente uma conexão e mesmo assim a água ajuda a flores de lótus. como o babá disse, é tudo para o serviço. Mas como o babá fala, é tudo para o serviço. Nós estamos juntos, não por causa das ligações kárnicas, mas por causa do serviço. alguns falam que estão no serviço, mas eles ficam eles ficam apegados com expectativas, certos desejos. E aí, quando crescem, você não é mais desapegado e amoroso. quando você descobre que você não pode ser amoroso, você tem que pausar, ser desapegado e pensar quando você fala. Isso é um tipo de prática consistente. Não é apenas uma vez ao dia, eu, mas o dia todo. No momento que você perceber que você está se conectando com qualquer traço de sanskar, imediatamente preste atenção. Seja desapegado, seja amoroso, de forma que você se torne um anjo. Então, anjo enquanto vivendo na família, ainda assim, ele permanece desapegado. Oh, Shanti. Shanti, é o nome. According to the closeness of time. De acordo com a proximidade do tempo, torne-se um anjo aviate, extremamente amoroso, extremamente desapegado como uma flor de lótus. Apenas aqueles que não têm relacionamento com os seus corpos e com o mundo corpóreo podem se tornar anjos. Você está vivendo no corpo para o serviço, não por causa de qualquer relacionamento. Não viva na família pensando nela como um relacionamento, mas pense nela como serviço. Não fique com sua família, sob a influência de ligações cárnicas, onde há sentimentos de serviço e sempre há sentimentos puros. Não há outros motivos. Isso é chamando de ser extremamente amoroso e extremamente desapegado como uma lótus. Um chão que inspirando a nos transformar de brannins para anjos. janeiro 25 de janeiro de 1970. O método de fazer o memorial para o tempo todo. não deveria ter qualquer coisa permanecendo nos seus pensamentos, palavras e ações. Quando for o último dia para qualquer tarefa, você verifique em todas as direções, as quatro direções, para ver se ainda tem alguma coisa faltando. da mesma forma, agora, o momento é de completude. Se há alguma fraqueza ainda permanecendo, aquilo pode permanecer. Então, o sacrifício não será aceito. Então, não será chamado de um oferecimento completo. momento. Então, você tem que prestar bastante atenção. O tempo, o momento passou, o momento de fraqueza passou. Agora, o tempo está indo muito rápido. E, se ele vai muito rápido e você permanece lento, o que vai acontecer? Você vai, você vai, você vai, você vai, você vai, você vai alcançar o seu destino? Então, em vez de alcançar o seu destino na idade do ouro, você vai alcançar a idade da prata. Então, da mesma forma como o tempo está indo rápido, você tem que se tornar rápido e, em uma forma física, se você tiver que pegar um trem, você tem que verificar o horário ou você vai ser deixado para trás. Agora, o tempo está se movendo de qualquer forma, ele não espera por ninguém e o tempo de ir devagar passou, os dias de correr também passaram, agora, esses são os dias de dar um salto. Quando você sente uma fraqueza em qualquer coisa, transformar isso em um em um segundo significa dar um salto pode parecer muito alto dar um salto, mas é muito fácil. Você simplesmente precisa de fé e de coragem. Aqueles que tiveram fé alcançaram vitórias vitórias no alfa passado também. Isso também já passou agora. Você tem que ter isso firme, você tem que se proteger, proteger sua mente, suas palavras e suas ações. A cada segundo, não é difícil para abatada ver tais almas. não há necessidade de tomar um suporte físico de nada para ver os filhos de qualquer lugar. Os mais novos têm um entusiasmo maior do que os antigos para definitivamente fazer algo. tem alguns que são muito mais rápidos e estudantes mais intensos. Eles podem fazer maravilhas porque eles são capazes de ver o tempo de uma forma muito clara. Você tem a cooperação do tempo e também das circunstâncias. Até as circunstâncias estão mostrando para você como que deve ser o esforço uma vez que os exames têm começado você não vai ser capaz de fazer o esforço então o papel final vai começar. Você alcançou aqui antes do final papel. Considere isso como sendo uma grande fortuna de que você veio aqui num bom momento e agora você é permitido ter esse papel. Uma vez que o exame começou as portas são fechadas aqueles que fizeram no começo tiveram que ser inspirados e ter desinteresse mas hoje em dia as circunstâncias elas mesmas inspiram você a ter o desinteresse. Você só sow a strong seed of the faith of knowledge and the fruit will be ready. A fé no conhecimento e você vai semear essa semente e a fruta vai estar pronta. Tal semente pode dar fruto muito rapidamente apesar de que a semente é poderosa e sua tarefa é sustentar Baba é a autoridade toda poderosa. Just think what Baba is and what you are. Baba pode mudar o mundo e as crianças e os filhos não podem mudar a si próprios. Simplesmente pensa quem é Baba e quem você é e você tem que trazer a transformação dentro da sua atividade. As pessoas não entendem tanto através de suas palavras. Então quando eles verem a sua transformação eles também vão perguntar para você quem fez você dessa forma que você quando alguém se revela trazendo transformação as pessoas perguntam mesmo ou sem querer o que aconteceu que permitiu tal transformação. Então vendo a sua atividade eles também serão atraídos esses centros todos vocês têm uma conexão com o centro principal. Todas as almas têm uma conexão e um relacionamento com o centro principal. Quando você tem uma conexão com apenas um o seu estágio também permanece estável. se o relacionamento é puxado para qualquer outra pessoa o seu estágio não vai permanecer estável. Então para criar um estável estágio mesmo quando olhando para tudo não veja ninguém exceto um nada que você está vendo agora vai permanecer. o único vai permanecer com você eternamente o único pai. Pode ter os apegos através de muitos você pode ter todas as aquisições através da lembrança do um. Então você faz uma barganha depois de ter visto na base do que alguém contou para você você também tem você também foi dado o entendimento de que Maia vai mostrar sua face então ela está vindo para ir embora não para derrotar você ela está chegando para ir embora se você ficar com medo isso vai ser considerado fraqueza e aí Maia vai atacar você através da sua fraqueza você agora tem poder não tem você tem um relacionamento com a autoridade toda poderosa então o que que é o poder de Maia em frente ao poder de Baba não se esqueça do enlevo de que vocês são os filhos da autoridade toda poderosa Maia ataca somente quando você se esquece disso você não pode se tornar inconsciente aqueles que são inteligentes sempre permanecem conscientes hoje em dia os bandidos fazem as pessoas inconscientes com uma coisa ou com outra e aí Maia faz do mesmo jeito aqueles que são inteligentes sabem disso sabem quais métodos e eles tomam precauções de forma antecedente prévia eles não perdem a sua consciência então mantenha a erva do conhecimento doadora da vida com você com Shanti according to the closeness of time de acordo com a proximidade do tempo torne-se um anjo a viagem extremamente amoroso e extremamente desapegado como uma lotus apenas aqueles que não têm relacionamentos com seus corpos e com o mundo corpóreo pode se tornar anjos você está vivendo no corpo para o serviço não por causa de qualquer relacionamento não viva na família pensando nela como um relacionamento mas pense nela como serviço não não com sua família sob a influência das ligações kármicas onde há sentimentos de serviço sempre há bons sentimentos não há outros mojitos isso é chamar de ser extremamente amoroso e extremamente desapegado por uma lotus um desapego e o dia que o mundo com o reino não tem o corpo em reto é a vida o reino não tem o reino de que áudhar por Sambandh samoshkar Pravrti me nahi rehena Seva samoshkar rehena Karma vandhan ke Vashibhout ho kar nahi rehena Jehaan seva ka bhaav hai Vahan sada Shubh bhaav na rahati hai Aur koi bhaav nahi Isko kaha jata hai Adi niyara Aur adi piyara Kamal saman Om Shanti Amin 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 Amin